Aí ó gente, vamos começar mais uma pescaria aqui, certo? Tamo aqui hoje no Mihara, tamo aí na resenha e todo mundo junto, como sempre. Vamos lá fazer uma nova pescaria e vamos atrás de mais, que agora vou tentar de mais. Acabei de chegar aqui no Mihara e ó, presente da Boaz Barão aí ó. Célica, hein? 65 gramas, Boiapão, espinha, top demais hein, você tá doido. Agora vamos a elas, vamos fazer elas em ação. Aí gente ó, acabou de arrancar um peixe aqui ó, na raçãozinha e o Regis foi na Goiabada. Esse que é o padrão daqui. Agora, bora acompanhar meu pai ali né, e tirar. Quando a gente tirar, a gente mostra pra você. Chama. Caraca, olha isso gente, o peixe. Cagou no Arthur, pegou no EVA, olha que peixe bonito, você tá doido. Orgulho, hein Tuts. Primeira vez aqui no Mihara? Já batizada. O peixe do meu pai saiu ó. Calma aí, peixe. pegou na Goiabada. Pegou na Goiabada. Chama. Cagou na Goiabada. Uuuuui. Olha aí gente, ó. Duas horas da tarde, primeiro peixe. Calor, meu Deus, peixe brincar. Olha aí gente, ó. Peixe que saiu aí ó. Olha que boca inteira aí ó. Sai louco no caminhãozão ó. Que peixe inteiro. Vou tirar umas fotinhas dele aqui. Olha gente, ó. Vamos liberar o peixe aí? Certo. Ó galerinha, bebidinhas. Top né? Ó, carrinho de sorvete. Toperson. E o japonês tá engatado. Cacau, recolha a tua. Pegou na sua linha já. Chama, gente. Eu e o Arthur a gente fez um dublê aqui de peixe grande. Os dois foram na furadinha da massa japonesa. Fala aí, parceirão. Chama na massa japonesa. É peixe bom. É.